Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, as consequências falaram mais alto para os ministros do Supremo em dois julgamentos sobre temas muito diferentes. No primeiro caso, o Tribunal referendou a liminar que tinha sido dada pelo ministro Edson Fachin para suspender trechos do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro flexibilizando compra e porte de armas. Nós já falamos aqui sobre essa decisão liminar do ministro Fachin a dois programas, se não me engano, mas agora ela foi confirmada pelo plenário virtual com dois votos dissidentes dos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Portanto, nenhuma surpresa. Eu tenho certeza, inclusive, que o voto do ministro Nunes Marques vai ser bastante explorado aqui neste episódio. Mas há outro ponto que nós vamos levantar aqui. Será que esta decisão do ministro Fachin não merece uma análise semelhante à que fizemos sobre a decisão do ministro Barroso sobre piso de enfermagem? Porque se baseia em alguns riscos potenciais, algumas estatísticas, mas será que são precisas? Será que deveriam ser levadas em consideração? Mas mais à frente a gente fala sobre isso. Na segunda decisão que nós vamos tratar aqui, o Supremo decidiu que é dever do poder público garantir vaga nas pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. E por que, neste caso, o tribunal ficou de olho nas consequências? E assistir a sessão na quarta e na quinta percebeu uma diferença muito grande nos debates. Na quarta-feira, ministros falaram que municípios não teriam condições de arcar com essa despesa, que uma decisão do Supremo mandatória seria inexequível, etc. Os ministros, portanto, estavam preocupados com as contas dos municípios e com dificuldade de implementação dessa decisão. Aí, na quinta-feira, os debates cessaram, sumiram e o julgamento acabou sendo unânime. Mas há uma explicação, há uma frase na tese que conclui o julgamento que explica por que o Supremo chegou à unanimidade. Para falar dessas duas decisões, Juliana Cesaro Alvim, da UFMG e da Central European University e Diego Werneck, do INSPER. Tomás Pereira hoje nos abandona, mas estará de volta aqui na próxima semana. Diego, queria começar contigo, porque sei que você fez uma leitura muito acurada, muito aprofundada do voto do ministro Nunes Marques, no julgamento sobre esse decreto que flexibilizava porte e compra de armas. E, só para fazer o adendo e a lembrança, o ministro Nunes Marques, que havia pedido vista desse processo, estava com a vista há aproximadamente um ano, e o ministro Edson Fachin deu essa decisão liminar, atropelando o pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então, ele já era uma personagem um pouco polêmica neste processo e, pela sua decisão, pelo que eu imagino que você vai dizer, se tornou ainda mais controversa nesse assunto, não é, Diego? Tudo bem, Felipe, Juliana? Bom, a gente tinha falado um pouco dessa decisão do Fachin, mas com foco nesse aspecto da vista, do inusitado, relativamente inusitado, dele dar a se eliminar mesmo com a vista pendente. Eu queria aproveitar aqui para registrar uma conversa que a gente teve com o Miguel Godoy, da UFPR, né? Ele tinha, fez observações com relação aos comentários que eu, em particular, acho que tinha feito no programa sobre a decisão monocrática do Fachin, e eu vou aproveitar esse momento para, então, retomar um pequeno ponto, né? Acho que o problema ali tem duas coisas, uma se eliminar monocrática era justificada, outra se ele poderia passar por cima do pedido de vista do ministro Nunes Marques ou não. Com relação ao segundo ponto, que foi o meu foco, nosso foco, acho, em boa parte do programa que a gente falou disso, eu mantenho, e acho que estamos de acordo, não existe um direito do ministro a segurar a vista indefinidamente, isso não está escrito em lugar nenhum, e mais, se você vê um outro caso em que isso aconteceu, quando o ministro Marco Aurélio suspendeu Renan Calheiros da presidência do Senado em 2016, 17, sempre erro a data exata desse caso, mas ali tinha um pedido de vista pendente naquela DPF, pedido de vista do ministro Toffoli, mesmo que tivesse já a maioria, que era o argumento do ministro Marco Aurélio, na sessão em que caçaram a eliminar do ministro Marco Aurélio, suspendendo o Renan Calheiros do cargo, nenhum ministro criticou o ministro Marco Aurélio por ter feito o que fez, por ter dado uma eliminar na pendência de um pedido de vista, nenhum ministro fez isso, né? Então, aquela seria sido a oportunidade de registrar, olha, entendemos que isso não pode ser feito, é uma prática do Supremo? Não, ao contrário, né? Todos ali criticaram a decisão em si, discordaram, mas não criticaram o ato de você dar uma eliminar com um pedido de vista pendente, se esse pedido de vista tiver passado um determinado período de tempo. Então, me permite só um detalhe, inclusive, Diego, adicional a isso, que as circunstâncias também mudam. Num pedido de vista tão longo assim, e essa foi a justificativa do ministro Fachin, havia um risco iminente na visão dele. Então, justificaria uma eliminar, independentemente de um julgamento estar pendente de conclusão por um pedido de vista. Ele pode, como relatou, diante de um fato novo ou de uma suspeita de que possa haver algum problema, também dar essa eliminar. E aí, com relação à primeira parte, né? Diante do pedido de vista, se os fatos mudam, mais ainda, acho que pode ter justificativa para ignorar. O prazo já passou do pedido de vista, não tem justificativa, né? A gente precisa, mais uma vez, como eu já falamos na semana passada, parar de achar que existe esse direito fundamental do ministro a obstruir. Ainda mais se é uma eliminar que foi apresentada para referendo do plenário num contexto de urgência, segundo o relator, né? Enfim. Agora, uma outra questão, e aí eu concordo com a ponderação feita pelo Miguel, você pode discutir se está justificada a decisão monocrática num caso como esse, né? A gente pode pensar do ponto de vista tático, estratégico, né? Um ponto que o Tomás tinha comentado aqui, que, nesse caso, se o ministro Fachin não desse, já desse a eliminar monocraticamente, e aí submeter-se para o plenário em sessão extraordinária, plenário virtual para referendo, talvez o ministro Nunes Martins poderia fazer um novo pedido de vista, né? Se fosse já um julgamento colegiado, sem que o status quo já tivesse sido alterado para eliminar, e aí você voltaria a estar casero. Então, mas fora essa preocupação tática, eu acho, sim, é discutível, muito problemático o ministro dar uma eliminar monocrática em sede de controle de constitucionalidade, mesmo que ele submeta imediatamente para o plenário. Então, fora essas considerações táticas, eu acho que, de modo algum, considero justificado o uso desse poder, né? Como uma coisa simples, que os ministros deveriam, então, poder suspender leis individualmente, alterar o status quo, e aí, então, submeter para apreciação do colegiado. Ainda que esse poder esteja previsto aqui ali na legislação, em sede de controle de constitucionalidade, ele é bem mais complicado. Mas, então, só para fazer esse registro da ponderação que o Miguel fez, e voltando, então, agora, o que aconteceu desde que a gente falou desse caso, né? A eliminar foi referendada pelo plenário com os votos divergentes do ministro Nunes Marques e André Mendonça, e um voto que concorda, mas faz algumas ponderações com relação à validade da cautelar do ministro Fux. E aqui, eu acho que a oportunidade, Felipe, de fazer uma coisa que a gente, né, sempre fala, né? Tentar olhar em detalhes os argumentos dos ministros, mais do que o que eles fazem, como eles justificam o que eles fazem. E aí, eu acho que o voto do ministro Nunes Marques é extremamente problemático, né? E quero deixar bem claro que um outro voto que tem um resultado igual, o do ministro André Mendonça, parece um voto razoável, né? Um voto que discorda, justamente, da premissa, entre outras coisas de urgência, de que tem comprovação de urgência, de que faz diferença, falaremos disso já já. Mas, vou começar apontando um problema no voto do Nunes Marques que me parece injustificável. Primeiro, do ponto de vista muito objetivo, é um voto que tem várias incorreções factuais, sobre números, tem números errados no voto, né? Acho que a gente vai ter que começar a fazer fact-checking de voto de ministro e do Supremo, né? Não é esse argumento fecha ou não fecha, mas se, de alguma forma, tem ali informações que são falsas. Por exemplo, o ministro Nunes Marques observa no voto dele que, no referendo de 2005 das armas, ele diz que a abstenção, aqui na página 24 do voto, ele diz que a abstenção não foi de 3%, incluindo brancos e nulos. Na verdade, a abstenção, segundo o TSE, foi de 21,85%, né? Nada menos do que, sete vezes mais do que o ministro tinha indicado. E ele usa como, isso como argumento, esse dado errado, para dizer, olha, esse tema era tão importante para a população brasileira, que foi um índice de abstenção dos mais baixos da história do Brasil. Na verdade, é o contrário, né? 21,85% é bem maior do que a abstenção que a gente vê em outras eleições daquele mesmo período. 17% em 2004, 16% em 2000, 18% em 2008. Então, isso é muito grave, né? O ministro é divulgar um voto e que esse dado não é lateral, esse dado é parte do argumento dele para dizer que esse tema expressa a vontade da população brasileira. Chamaria atenção também para uma outra coisa que ele menciona, e aí vou passar a bola, que já estou falando demais aqui, mas ele diz que ele pega o resultado do referendo, 63%, 63% alguma coisa, arredonda para 65% e diz quase 65% da população brasileira era a favor, né? Era contra a proibição. Bom, se a gente considera essa abstenção, né? Essa é uma baita metonímia, né? Vamos dizer assim, porque se você pega o número de pessoas que votaram de fato pelo não, dá mais ou menos 31% da população brasileira, né? Se você pensa em termos da população em geral. Porque, como sabemos, em qualquer eleição, né? Você, uma parte da população apenas está indo votar. Então, ele poderia ter dito 60, quase 65% do eleitorado, mas não foi isso que ele fez, né? Então, esse é um voto que depois que você pega umas coisas assim, você fica se perguntando, está cheio de dado aqui no voto, eu vou confiar nesses outros dados? Eu vou considerar que esses dados, né, vão precisar do mesmo tipo de apuração da minha parte para confiar no que o ministro está dizendo? Muito problemático esse tipo de coisa num voto de ministro supremo. Juliana, queria ouvir você também sobre esse assunto, e eu sei que a gente ainda vai falar um pouco mais do voto do ministro Nunes Marques, tem alguns pontos a explorar. Mas, o que que você vê dessa decisão, agora referendada, que nos chama atenção, que a gente ainda tem que discutir? Olá, Recondo, olá, Diego. Acho que esse ponto do voto do ministro Nunes Marques, ele extrapola bastante essa decisão, e eu acho que a gente tem que ficar muito alerta na linha do que o Diego já está chamando atenção, né? E muita coisa ali, como a gente já disse também com relação à conduta do ministro Nunes Marques, não foi inventada ou não foi inaugurada por ele, né? Mas é uma uma extrapolação, um exagero, um acúmulo de problemas que a gente apontou em algumas ocasiões em votos de ministros do Supremo em geral. Então, o Diego trouxe essa questão dos números, eu chamaria atenção para outros pontos também, ele abusa, né, de afirmações como é sabido, é notório, sem nenhum tipo de embasamento, né? Ele faz correlações de causalidade muito, muito complicadas, frágeis e incorretas, né? Dizer, olha, aumentou o número de registro de armas e diminuiu a violência logo a uma relação, ou pelo menos uma coisa não interfere na outra, o que não é verdade, inclusive porque o intervalo que está sendo considerado é de 2018 a 2021, né? Que você teve toda a pandemia no meio, e um ponto específico que eu chamaria atenção, que eu acho que a gente tem que ficar atento, ele faz uma grande extração ali do direito norte-americano, estadunidense, para aplicação nesse voto, né? Super frágil também o caminho que ele vai fazer, ele vai dizer, olha, é sabido que o direito dos Estados Unidos influência no direito brasileiro, logo a gente tem que levar em conta a tradição ou a deferência que existe naquele país com relação à posse e o porte de armas, né? Ele desconsidera que nos Estados Unidos existe uma, existiu uma emenda constitucional que incluiu esse direito na Constituição, coisa que não existe na nossa Constituição, e que essa emenda constitucional é super discutida nos Estados Unidos também. Esse salto, ele é complicado, não só porque faz um uso muito difícil do direito comparado, até serviu, né? Desse direito e impreciso, mas também, e aí que eu queria chamar atenção, ele constrói um argumento constitucional que é perigoso, que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Ele extrai, usando esses argumentos dos direitos dos Estados Unidos, do direito à vida, um direito à legítima defesa, que consequentemente levaria um direito ao porte de arma, né? Ele faz essa sequência de argumentos, extraindo do direito à vida, e ele está constitucionalizando esse direito ao porte de arma, fazendo um paralelo com relação ao que existe na Constituição dos Estados Unidos, ou o que ele entende da Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, é um salto enorme que constitucionaliza o direito a portar arma no Brasil, coisa que está longíssimo de qualquer coisa que esteja prescrita na nossa Constituição. Posso complementar, Felipe? Continuando esse ponto da Juliana, né? Ele constitucionaliza um direito, não à autodefesa, mas um direito a ter armas para esse fim. Mas eu acho que ele faz outra coisa também, né? Talvez mais grave, que é, ele diz que esse é um direito natural, inalienável. O que é uma afirmação, né? Para quem, para quem é do campo do direito, você ser um jusnaturalista, né? Você dizer que existem direitos que são da natureza humana, né? Normas que são superiores à própria Constituição, a tudo que o Estado possa criar ou fazer. Essa é uma posição que tem, né? Um papel histórico importante, mas hoje os naturalistas são poucos, né? No mundo, assim. Em parte, porque boa parte da legislação e direitos humanos, ela protege já muitos dos direitos que há séculos as pessoas brigavam, considerando que eram direitos da natureza. O ministro Luiz Marques, várias vezes no voto dele, diz que o direito a... ele... o precedente que a Juliana está mencionando, né? Que já concordo totalmente, muito doido você pegar um caso da superaporte americana e falar que é um precedente, né? Aquilo pode ser usado para informar uma leitura do problema, mas ele está dizendo, ele coloca nesses termos, que no precedente acima, né? Essa é... 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 decorre como auto-evidente a necessidade como direito de garantia natural inalienável da auto-defesa do ser humano. Está falando de armas, né? Que é o direito de você ter armas decorre de uma necessidade auto-evidente. É... isso daí tem duas implicações. Primeiro, eu vou além do problema que a Juliana apontou. Não é só que ele está constitucionalizando, é como se ele estivesse dizendo que se a Constituição não tivesse isso, a Constituição violaria o direito natural, né? A Constituição não está atendendo a um direito que é da natureza humana. E se ele está dizendo isso, tem uma outra implicação bizarra, que é... no mesmo voto ele vai usar como argumento o resultado do referendo de 2005. Ora, se o que ele está dizendo é que existe um direito natural inalienável, ou no mínimo um direito constitucional a portar armas, como a Juliana apontou. Então, o referendo foi uma... uma... uma palhaçada, né? O referendo foi uma... uma farsa, porque seria inconstitucional proibir o comércio de armas. Basicamente, o que ele está dizendo é isso. Então, o voto tem duas coisas que são totalmente contraditórias. Você dizer o povo decidiu, o povo falou, né? E mesmo com... 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 com os dados errados que ele apresenta sobre o resultado da votação, de fato, o resultado lá foi não contra a... 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 a proibição mais ampla de venda de armas. Mas se... para isso ser um argumento, você tem que entender que o povo tem sobre o que falar. Existe uma questão em aberto, que ou a legislação vai resolver ou o referendo vai resolver. Você não pode dizer que é um direito natural inalienável, porque uma coisa mina a outra. Então, tem essa... essa... contradição insolúvel, né? Além da primeira coisa que está errada, acho que eu concordo totalmente com a Juliana, a Constituição não exige isso. Direito natural, eu não vou nem entrar, porque aí direito natural, cada um tem o seu, né? Você imagina o seu, se você quiser. Então, o ministro pode imaginar o direito natural que ele quiser, mas não vamos entrar nisso. A Constituição não vemos isso. Agora, se isso é verdade, esse argumento, você não pode também dizer que o plebiscito é relevante, porque o resultado ali, então, para o ministro Nunes Marques é como se não tivesse aberto. A resposta do povo só poderia ser não. Eu faria só um adeno nesse ponto, Diego, que é mesmo que o resultado do referendo tenha sido este, não significa que se possa ter um decreto que facilite totalmente a posse e compra de armas, né? São coisas diferentes, né? Elas não necessariamente estão ligadas. E o que o ministro aqui tentou fazer foi isso, né? Sim. Não, e como qualquer tempo, fora a questão, né, de separação de poderes, existe uma lei que regula isso, a não ser, então, que o ministro Nunes Marques queira discutir a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, né? Exatamente. É, tem uma questão de competência do presidente, totalmente, né? Nem falamos desse ponto. Eu só faria essa provocação para vocês dois, começar com a Juliana, né? Eu avisei até que ia fazer essa provocação. O ministro Fachin dá essa liminar, portanto, considera urgente. E eu fico me perguntando, e eu fiz aqui no texto inicial a comparação com a decisão sobre piso de enfermagem, com base em estatísticas, etc. O que indica que derrubar esse decreto agora vai reduzir potencialmente o conflito no período eleitoral? Veja só, é óbvio que ter armas, portar armas, num país como o Brasil, e aí não tem que ficar comparando com outra realidade social, né? Como o ministro Nunes Marques faz, mas aqui, claro, que pode ser um risco. Mas essa decisão agora, ela não vai fazer com que as pessoas que compraram armas nos últimos meses devolvam as suas armas. Essas armas já foram compradas. Em duas semanas, ninguém consegue comprar uma arma do Brasil, a não ser de forma ilegal. Então, você dar essa liminar agora, parece que tem um efeito mais político, simbólico, uma manifestação do Supremo do que necessariamente algo com efeito prático. Não parece isso a vocês? Esse uso da estatística também para dizer, existe um risco iminente de violência e tal? A gente está vendo casos esporádicos de violência, preocupantes, mas será que é justificativa? Eu acho que tem essa dimensão que você coloca realmente da temporalidade, né? De que maneira essa decisão vai afetar o evento sobre o qual ela está fundamentada, que são as eleições, na medida em que a aquisição de armas já se deu, eventualmente, para o que for utilizado nesse momento. Tem esse efeito simbólico que você menciona, mas eu acho também que tem uma coisa que é o efeito estratégico, quer dizer, você tem um contexto de violência, de violência política exacerbado, não vai, parece, né? Interferir diretamente, porque esse processo de aquisição de arma, ele demora, mas você tem também uma oportunidade, pensando aqui nas dinâmicas internas do Supremo, de ultrapassar o pedido de vistas do ministro Luiz Marcos, né? Se você não tem, se você não tivesse um evento novo que justificasse essa nova monocrática, que poderia ter sido 7 de setembro, que poderia, mas no caso são as eleições, o que justificaria, né? Essa nova decisão do ministro Fachin. Então, eu acho que talvez mais isso do que o efeito para fora é que justifique essa decisão em termos descritivos, né? Não estou dizendo que necessariamente está correto, mas me parece que esse elemento é usado para isso também. É, eu acho que são coisas diferentes, né? Assim, uma é o uso dessas estatísticas nessas decisões, que eu concordo que é problemática no geral, no Supremo, né? E eu acho que aparece esse problema no caso do ministro Fachin, eu acho que aparece esse problema no caso da liminar do ministro Barroso, acho que aparece certamente no caso do ministro Luiz Marcos. São problemas diferentes, né? Às vezes, o que você tem é um uso de dados que são muito seletivos, né? Enviesados. Por exemplo, o ministro Luiz Marcos cita alguns trabalhos de um autor que é, foi advogado em vários casos na Suprema Corte, da Associação Nacional do Rifle. É... E que tem há 30 anos publicando livros, por exemplo, tentando argumentar que é parte do, assim, parte do que permitiu que o Holocausto acontecesse é que Hitler desarmou a população, né? Tem, ele tem, tem, tem um livro tentando mostrar isso, é um polemista, né? Ele tem um dos lados do debate, claro, e totalmente legítimo você ter um lado nesse debate, mas se você apresenta, né? Argumentos e dados históricos, no caso desse voto, como se fosse assim, não, é um especialista, é uma coisa, né? Sem, sem viés, né? É muito problemática. A gente fez essa crítica, no caso, também, da decisão do Barroso, que pegava os dados de setores, é, é, justamente, do setor afetado, do setor, é, de, de hospitais afetado, em voz legítima do debate. A questão não é essa, a questão é, né? Você, se você se baseia só nisso para decidir, eu considero isso como se fosse decisivo, esse é um problema. Então, esse é um problema, né? Outro problema é como se usa, o uso que se faz. É, e aí, no caso, eu acho que a gente pode se perguntar o que que a estatística está mostrando, né? Esse dado está mostrando exatamente o que? No caso do, do ministro Fachin, é, o difícil é você mostrar, eu acho que, acho que aí, Felipe, separaria duas coisas. Uma coisa é você mostrar que, no Brasil, mais armas gera mais mortes, mais armas gera mais violência, no geral, né? Acho que essa é uma, esse, esse é uma coisa. Outra coisa é você mostrar, que eu acho que é o ponto que você está criticando, que é a gente, dado que a gente imagina que, por esses dados aqui, pensando como ministro Fachin, que mais armas, mais mortes, mais armas, mais mortes violentas. Então, a gente, se a gente tirar a arma das próximas eleições, a gente vai ter eleições mais seguras, mais pacíficas, né? Aí, pode ser, o que você falou é plausível, faz sentido. De fato, o voto não consegue justificar essa conexão, né? Se eu suspender agora, vai ter essa diferença, específica, esse impacto é afirmado, mas ele não está, de fato, justificado. Desculpe te interromper, mas acho até que tem justificativa, teria justificativa maior, penso eu, né? O fato, por exemplo, de as polícias militares, os comandantes das polícias terem ido ao TSE pedindo que, nos dias próximos às eleições, os clubes de tiro fossem proibidos de funcionar. E aí, tem um motivo pra isso, porque as pessoas vão poder transitar com as armas. E isso teria uma justificativa. Eu acho que é uma justificativa mais plausível do que simplesmente dizer, mais armas, portanto, a violência vai aumentar. Violência a gente sabe que vai ter, com armas pode ser pior, óbvio, mas eu acho que no nosso dever de coerência é crítica, né? Quando a gente fez a crítica à decisão do ministro Barroso sobre enfermagem, com base nessas estatísticas, a gente tem que olhar pra decisão do ministro Fachin e também se perguntar, será que uma coisa leva, na argumentação dele, leva realmente à conclusão que ele chega? Talvez, e ainda que possa levar em tese, né? Talvez seja tarde demais, acho que é o ponto que você está dizendo. Não é a decisão agora que vai produzir o efeito, pode ser, né? Mas, de fato, não é um tribunal que está acostumado a discutir essas coisas nesse nível de detalhe, né? Tentar ver o que de fato está sendo justificado, quais são as afirmações que estão em disputa, né? E isso vale... Então, a decisão do ministro Barroso, embora a gente tenha criticado, ela tem um mérito de colocar com clareza, né? As proposições empíricas que estão embasando e os dados que estão embasando. Então, claro que a gente olha lá e fala, olha, esses dados parecem ser só parte do que é relevante, esses argumentos não se embasam necessariamente nesses dados. E agora, no caso do ministro Fachin, eu chamaria atenção também que o problema de você entrar nesse debate de estatística é que você vê, o ministro Nunes Marques pega lá dados da ONU, uma plataforma dizendo que 85% dos países do mundo tem regras implícitas ou explícitas, vai saber como que ele chega à conclusão do que são regras implícitas, né? Para civis terem posse de arma, né? E aí, sei como ele construiu isso, né? Eu não sei o que que ele... como é que ele montou esses dados. Aí você vai ficar numa... ou os ministros começam a, um, tentar também criticar os dados que o outro está usando, eles têm um terreno comum e dizendo, olha, isso aqui que você falou, não se segue, ou o que vai acabar acontecendo é o que já acontece, por exemplo, às vezes com a própria jurisprudência do tribunal, cada ministro tem a sua. Ele vai dizer, as minhas estatísticas, a minha jurisprudência é essa, o que eu vejo no precedente do tribunal é isso, o que você vê nos dados é isso. O que você está propondo, então, Diego, é um fact-checking de argumento de ministro do Supremo? É. Mas o que eu ia acrescentar é, existe um mecanismo de alguma maneira para lidar com isso que é a audiência pública, né? Talvez não nesse formato tradicional que a gente tem observado no Supremo, em que os participantes falam de maneira sequencial, sem interrupção, sem pergunta, sem questionamento, mas num formato que já foi sugerido por várias pessoas que escreveram sobre esse assunto, inclusive Fernando Leal, que é um formato em que tem antagonismo, né? Em que os participantes podem questionar as afirmações que estão sendo feitas pelos outros participantes, né? Então, seria uma possibilidade de trazer um pouco o debate sobre pressupostos, sobre dados, para dentro do Supremo, né? É, eu já vi algumas sessões isso acontecer, mas dessa vez não... E era plenário virtual, né? Plenário virtual não ia permitir esse tipo de debate, é só depois, no fact-checking, que o Diego vai criar sua agência aí de fact-checking de argumento de ministro do Supremo. Eu apoio, Diego. Não, de modo algum não faria isso, não tenho expertise necessária para isso, mas é uma coisa que chama a nossa atenção. Quando você pega para ler um voto desses em detalhes, você vê a quantidade de afirmações absolutamente irresponsáveis que são feitas sobre muitos temas, afirmando relações de causalidade, né? São coisas que nem no Congresso você poderia fazer com tanta facilidade, porque o debate seria muito mais intenso, né? É, isso é verdade. Comissões, lobbies, especialistas, ativistas, as pessoas estariam disputando essas coisas. O ministro do Supremo produz um voto que é revelado ao mundo já com todos esses problemas, né? É. Bom, vamos para a nossa segunda rodada, bem rápida. Queria chamar a Juliana para a gente falar do outro caso dessa semana. A Juliana foi julgada na quarta, na quinta-feira, que é sobre pré-escola e o dever do poder público de oferecer vagas. E essa decisão teve vários problemas, né? Por mais que pareça para a sociedade ou para uma parte que foi uma decisão de avanço do Supremo, ela tem um pé no freio gigantesco, né? Pois é, essa decisão acho que ela não agradou muito ninguém, ou pelo menos ali não contou com a adesão que talvez o ministro relator Luiz Fux esperasse, né? Ele veio com um voto com muito forte na sua defesa do direito à educação, direito à educação infantil, reiterando, inclusive, os precedentes que o Supremo já tinha, reconhecendo que é um direito subjetivo que pode ser exigido judicialmente. Isso daí já estava colocado. Está claríssimo, né? Claríssimo, mas aí o ministro Fux, como relator, ele traz duas meio que condicionantes, que seria a necessidade de ter um pedido administrativo anterior que não tivesse sido atendido num tempo razoável e ir por suficiência. Então, cria uma restrição a um direito universal previsto na Constituição que não tinha sido aventado em momento algum pelo Supremo nesses precedentes anteriores. E aí isso gera um desconforto porque você vai ter ministros que, de um lado, estão questionando essa flexibilização. Então, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, vai dizer que isso traz um risco enorme de fragilizar o direito, que é um problema, isso em repercussão geral. Enfim, o próprio ministro Lewandowski diz que tem um problema republicano, um problema de diversidade. Enfim, uma ala do Supremo vai estar preocupada com isso, com a fragilização dos próprios precedentes do Supremo em reconhecer o direito subjetivo à vaga em creche. E uma outra ala do Supremo está preocupada com o outro lado, e aí capitaneada muito pelo ministro Alexandre de Moraes, que é, bom, se a gente vai fazer mais do que o Supremo já faz normalmente com relação a esse assunto ou com relação ao que já fez, tem muitas chances de não ser cumprido. E aí uma preocupação com gasto, com impacto econômico, que é claro que é uma coisa que a gente já discutiu bastante com relação à questão da enfermagem, também é um mundo para discussão sobre que impactos são esses, qual o papel do, como é que esses impactos têm que entrar numa decisão judicial, qual o papel do Supremo em avaliar impacto econômico, essa é uma outra discussão, mas o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que a decisão tal qual formulada pelo ministro relator, ministro Luiz Fux, ela foi criticada pelos dois lados, né, com os que estavam preocupados com avanço, os que estavam preocupados com retrocesso. Então, acabou sendo ajustada para refletir a jurisprudência já pacificada, tranquila, no Supremo, que é, olha, é direito subjetivo, pode ser exigido judicialmente. Então, acabou que não mudou muito a realidade. Mas aí é que tem um problema, né, Juliana, que eu falei no início, que tinha uma frase na tese, que era esse freio de mão, que é, a sua oferta pelo poder público pode ser exigida, aí tem, individualmente, ou seja, não pode ação coletiva, por exemplo, do Ministério Público ou Defensoria, pedindo que naquela cidade tenha vaga para todas as crianças, tem que ser individual, como no caso examinado deste processo específico lá. Mas eu acho que alguém poderia dizer que ele está sendo exemplificativo, né, pode ser exigida também individualmente, como, por exemplo, no caso... Olha, Juliana, eu perguntei para os ministros do Supremo, por que diabos o embate do dia anterior, e a gente viu, foi uma discussão boa na quarta-feira, que sumiu na quinta. E aí eu perguntei para os ministros, por que na quinta-feira o clima estava desse jeito e tal, e perguntei, foi isso aqui? E eles disseram, sim, isso vai evitar uma judicialização total e que isso seja implementado de imediato, obrigatoriamente, como o ministro Fux queria. Vamos ver, mas eu não sei se fecha a porta para a ação coletiva, eu acho que eles fecharam aqui. Nossa, eu acho... Não foi discutido explicitamente, né, eu acho que isso daí vai dar um novo capítulo, então, porque seria mais uma restrição ao direito que nem teve muito colocada nos debates, né, e teria saído ali meio só no resultado, meio... O que os ministros me disseram foi isso, fez o consenso. E aí está aqui, pode ser exigida individualmente, como no caso em concreto. Eu ainda defenderia que é exemplificativo, pode ser também exigida individualmente, como era o caso em concreto que estava colocado lá. Eu acho que só queria chamar a atenção para mais duas coisas. Uma é que a dimensão de gênero, ela acaba aparecendo, felizmente, talvez não tanto quanto se pudesse esperar, mas ela aparece, né, a necessidade de educação infantil, de creche, como o direito das mulheres, que na nossa sociedade é quem está sobrecarregada com as tarefas de cuidado em geral, então não existir creche impacta na participação da mulher na vida pública, na sociedade, no mercado de trabalho. Isso vai aparecer em alguns votos, e é importante para esse caso também, mas não entra na argumentação final, então aparece lateralmente, mas isso não é dado peso a isso, no resultado, né? E eu chamaria atenção para um fato que você já mencionou aí, que eu acho que é importante, é que de fato teve deliberação. É um caso, então, muitas vezes a gente se depara com essa observação do Supremo como um tribunal que não delibera, etc. E a gente mesmo, né, critica isso muitas vezes, como o plenário virtual exacerbou esse aspecto em diversas maneiras, mas nesse caso a gente viu que de fato houve uma troca de ideias ali entre os ministros e as ministras, e é interessante isso, porque se chegou a um novo lugar, não estou dizendo que é um lugar necessariamente melhor, mas se chegou a um outro lugar, diferente de onde se partiu. E não era um lugar que estava colocado, a princípio, por nenhum dos ministros a priori, né? Foi sendo construído ali ao longo da discussão. Voltamos na próxima semana, então, aí já na véspera da eleição, com o Tomás de volta, e aí vamos ver se a gente fala um pouquinho do que esperar do domingo e da semana seguinte à eleição. Diego, obrigado. Juliana, até a próxima semana. Até a próxima, obrigado. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. Jota ProPoder, a plataforma número um de relações governamentais no Brasil.